Bom dia amigo, bom dia, por favor dê-me um cigarro do seu, pois não, muito obrigado, há três dias que nem cigarro não tenho para fumar, o que acontece com o amigo parece que está triste, e o que faz esta hora na rua são quatro horas da manhã, você sozinho com seu violão, qual é o motivo da sua tristeza, posso saber? Pode sim amigo, já que tu quer saber, por favor assente aqui comigo, que eu vou contar neste momento tudo o que sinto para você. Eu sou um pobre esquecido meu amigo, quem vive o terço e pelas ruas jogado fora, se eu te contar o que eu sinto em minha vida, tem certos trechos que eu sei que você chora, Já fui casado e adorava minha esposa, mas o destino destruiu a nossa união, sem ter motivo um dia ela me deixou, jogado fora com as pedrinhas no chão. Sou esquecido, ninguém mais fala o meu nome, nem minha esposa não quer mais ver o meu rosto, ela se orgulha do conforto que hoje tem, e vem sorrindo por me ver neste desgosto. Hoje ela é rica, tem amor e tem de tudo, e eu sou pobre, perdi todo o meu valor, esta riqueza que ela tem me pertenceu, por Deus eu juro que saiu do meu suor. Tem certa gente que fala mal de mim, diz que eu não presto e que não sou de opinião, eles não sabem o motivo por que eu choro, e o quanto dói o meu pobre coração. Minha mulher hoje é rica e eu sou pobre, sou esquecido e ela é sempre a lembrada, sua riqueza lá no céu não é valida, sua beleza para Deus não vale nada. Minha mulher hoje é rica e está certo, mas эта mistura permaneça, sua beleza para Deus não é valida, sua beleza vem e salva, sua beleza para Deus não é好啦, sua beleza e muda, sua beleza para Deus só por favor, Obrigado.